Pois é, vamos falar sobre o Mundo da Bola aqui no JR23, na tela da TV que mostra você. E é claro, tem muita novidade por aí, o Salso Kinder conta tudo pra gente. Palmeiras treinando, né, Quilhão? Exatamente, Samuel Sintra. O Palmeiras retornou ontem às atividades, já que a final do Campeonato Paulista terá suas finais daqui a uma semana, dia 2 de abril primeiro o jogo, e depois no dia 9 o jogo 2. Tempo pra preparação pra ambas equipes, tanto o Palmeiras quanto o Água Santa, tem aí, portanto, ao todo, duas semanas até a chegada da final, para concluírem a preparação física e disputarem aí esse grande duelo, essa grande final do Paulistão 2023. E, pra variar, a equipe do Palmeiras vem reformulando aí também alguns componentes dentro de campo, já que alguns deles estão servindo à seleção brasileira, não é? O goleiro Everton, tá aí o Rony também, o Rafael Veiga estão lá na seleção brasileira, então os treinamentos não contam com esses jogadores, mas segue aí todo o treinamento dentro de campo para que o Palmeiras possa se preparar para essa competição final com o Água Santa. Não temos imagens da equipe do interior lá de Diadema, mas a gente ressalta que o Água Santa terá todos os jogadores na grande final, mesmo aqueles que já têm contrato assinado com outros clubes, poderão jogar a final sem nenhum problema, e depois a finalíssima do Paulista, vão poder ingressar os seus novos clubes, de acordo com as contratações, dado a grandeza dos jogadores nesse campeonato, vitrine no Água Santa, e agora vão poder ir para clubes, inclusive alguns jogadores vão para fora do Brasil, viu Samuel? Pois é, é natural o que acontece com os clubes do interior, que acabam revelando, não tem condição de manter, e faz aí a famosa operação desmonte, né, depois de uma boa campanha. Foi assim que aconteceu, e acontece com a maior parte dos clubes do interior, mas consagrando aí, né, e melhor ainda se o Água Santa chegar ao seu objetivo, que é chegar ao título, superar o Palmeiras, que não é nada fácil, mas vai com tudo, e é claro, fez uma campanha de tirar o chapéu aí a equipe do Água Santa. Exatamente, e é o que o Breno Lopes, jogador do Palmeiras, fala, inclusive sobre a gana da equipe do interior, ele fala, já joguei em time do interior, e eu sei como é que é para ganhar de time grande, já estive na mesma situação, e sei o quanto eles vão vir para cima. E a gente vai fazer isso, vai ouvir as próprias palavras do Breno Lopes, aqui no JR23, acerca da preparação para essa grande final. Acho que esse era o nosso objetivo desde o começo da competição, né, entrar para conseguir mais uma classificação na final, o primeiro objetivo a gente conseguiu, que era a classificação geral, né, que nos dê essa vantagem de jogar todos os jogos no mato em casa, né, então foi um jogo difícil, a gente respeitava muito a equipe do Ituano, né, que fez um bom campeonato, e a gente conseguiu, né, o objetivo, que era alcançar a final, fiquei feliz também pela oportunidade, né, acho que é fruto do trabalho do dia a dia, o professor vem falando que todos nós temos que estar preparados, né, porque a oportunidade não avisa quando vai aparecer, então, infelizmente aconteceu um lance com o Bruno ali, o professor optou por mim, eu pude entrar e fazer tudo aquilo que ele me pediu e ajudar a equipe a chegar à final. Tem que ter muito respeito, como a gente sempre tem, contra todos os nossos adversários, né, como você falou, já passei por equipes menores, então sei que é o jogo da vida, né, o jogo contra o Palmeiras todo mundo quer, é um jogo de visibilidade para eles, então, creio que vai ser o jogo que eles vão entrar com a faca nos dentes, e com nós aqui também não vai ser diferente, né, eles vão estar motivados, assim, com nós também, para alcançar mais um título, né, então acho que esse é o foco, e a gente focar nessa preparação que vai ter essa parada agora, para corrigir aquilo que a gente tem que corrigir, e chegar pronto para a final, para, se Deus quiser, coroar mais um título. Aí, o Breno Lopes falando, portanto, aqui no JR23, sobre essa gana da equipe, para buscar aí, portanto, esse título bicampeonato do Campeonato Paulista, viu, Samuel Sintra? Pois é, agora o foco voltado aí na grande decisão da competição. Boa sorte ao Palmeiras, boa sorte também ao Água Santa. Ao Água Santa.